Não atira, não! Não atira! É merda, mulher! Não, não é pra atirar em merda nenhuma aqui! Podio! 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 Não atira, não! Não! Não faz nada com ele! Não, não faz nada com ele, por favor! Não, tem criança lá dentro! Deus do céu, isso não se faz, gente! Vai pra dentro, irmã! Senta ali, vai aí, fica bem no cantinho! Manda criança aí pra fora! Manda criança aí! Manda criança aí, então! Grava, gente! Sai pra lá, irmão! Sai pra lá! Não, não! Não faz nada com ele! Sai daí, don't you! Vai pra lá, porra! Se afasta! Quem não tem nada a ver, se afasta! Meu Deus do céu, quem não tem nada a ver, se afastar! Meu Deus do céu, quem quebrou um dos picos! É a honra, quem não tem nada a ver, se afastar! T toothá! Não, não, não! Vai embora! Vai embora! Onde? Eu odeio! Pelo amor! Tudo! Vamos embora! Muito! Não, não! Vai embora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL